Houve um péssimo aproveitamento desta situação. Aqui sim tínhamos uma prova clara para a reputação do jornalismo. Temos aqui alguém a semear o pânico e aqui os jornalistas tinham o papel de quê? De desmistificar a coisa, de dizer o que é efetivamente este artigo 13, quais são as verdadeiras consequências desta decisão e... Mas enfim, pela pior forma fez. Isto também teve o problema lá, estamos a falar do público em frente ao juvenil que ainda não percebe muito esta coisa, do jornalismo, dos problemas que acarreta, estes problemas no jornalismo e tal, porque a priori temos o problema do que é um vídeo no YouTube. Um vídeo no YouTube, o que é um YouTuber? Um YouTuber é uma pessoa que semeia opiniões e não factos. Quer dizer, nada contra o trabalho dele, atenção, o trabalho de um YouTuber é tão legítimo como qualquer outra pessoa, mas há que ver os fins de cada uma das duas. Eu acho que não podemos fazer de um YouTuber o mesmo a fonte de informação que é um telejornal. Mas lá está. A partir do momento em que este público em frente ao juvenil também não é desde novo aliciado a consumir jornalismo, é óbvio que a primeira fonte de informação, seja ela como for, seja ela qual é, vão tomá-la como sendo verídica, como sendo a única coisa e, a partir daí, vão tomar as suas decisões e opiniões a partir disso. Houve, de facto, esse mau aproveitamento. Houve. Havia essas tais soluções da situação. Oxalá, a partir desta má situação, os órgãos de comunicação possam aprender e tomar melhores decisões no futuro e de informar melhor as pessoas e de tentar esclarecê-las logo do que é esta coisa, destas novas decisões que vêm sendo elas, nacionais, comunitárias, mundiais, o que seja, especialmente online. Porque a internet precisa de rédeas. Precisa. Se são as melhores rédeas a serem tomadas, é questionável. Porém, contudo, enquanto as decisões estão a ser tomadas e nós, por enquanto, não podemos fazer nada para agarrar, pelo menos, que as pessoas sejam informadas para que, se não estão de acordo, possam contestar da melhor forma e possam também elas apresentar soluções mais viáveis para a internet.